E aí, Voleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete, seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje, como vocês estão vendo aqui no título do vídeo, não é um clickbait, galera, sim uma explicação e também um desabafo sobre o eFootball 2022 Mobile, galera. É o seguinte, mano. Mano, eu quero ser o mais claro e o mais rápido e o mais breve possível aqui para comentar o que está acontecendo e o que também vai acontecer com o nosso canal Negrete Android, tá? Bom, vamos lá, galera. Sem mais enrolação, lembrando que se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para quem já é meu inscrito, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo. Estou aqui com o meu traje do Palmeiras. Logo mais eu vou explicar também o porquê eu estou com essa camisa do Palmeiras, tá? Então vamos lá, galera. É o seguinte. Mano, quem conhece meu canal aí sabe que a gente já está na estrada há muito tempo aqui, né? Jogando eFootball, PES Mobile e tudo mais desde 2016, 17, não me lembro. 2017, na verdade, né? É o seguinte, galera. A gente chegou no nível máximo. Como assim, Negrete? Chegamos no nível máximo. Não quer dizer que você subiu para a primeira divisão? Não, galera. É o seguinte, velho. Vamos lá. A partir de hoje, hoje é dia 19 de 6 de 2022, né? É o dia que eu estou gravando esse vídeo. E o que acontece, mano? Eu venho jogando, venho estudando o jogo, venho fazendo investimento dentro do jogo, né? Essa semana eu gastei 100 reais com o jogo. E sem contar outras coisas também que eu faço, né? É o seguinte, cara. A gente chegou no limite que a gente já está no estresse máximo com o jogo. Quando uma pessoa tem, né? No meu caso, que eu vou fazer 32 anos e se estressa com o jogo de mobile, algo de errado está acontecendo. Não sei, né? Pode ser? Mas é o seguinte, galera. A partir de hoje, não vou falar para vocês que eu vou parar de gravar PES Mobile. Não estou dizendo isso. Só quero dizer para vocês que a partir de hoje, a partir do dia 19, mano, a gente vai dar prioridades ao futebol real. Como assim, Negrete? É, isso mesmo. Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians. A gente vai fazer aqui o React. Vamos trazer novas parcerias aqui também para o canal. Sei que muitas pessoas vão ficar tristes porque acompanham meu canal lá atrás, né? Por conta do eFootball, por conta do PES Mobile, né? Então, mano, mas a vida é assim, né? Eu faço investimento, a gente se estressa com o jogo e tudo mais. Mas a pergunta é que não quer calar, né? Por que eu estou parando? Estou deixando um pouco o eFootball de lado, galera? Bom, eu fiz uma pesquisa no meu canal, na comunidade aqui, na comunidade também do YouTube e também do Facebook, Instagram e tudo mais. Estou falando errado aqui já. O que acontece, mano? 90% das pessoas disseram basicamente a mesma coisa. Aqui na comunidade do YouTube, eu perguntei lá, como você está se sentindo jogando o eFootball? Bom, você acha que o jogo está bom, regular ou horrível? Galera, sem mentira nenhuma, 90% das pessoas comentaram regular ou horrível. 90%. Teve mais de 1.100 votos. Se não passou, já os 1.200 votos, tá? Então, muitas pessoas votaram. E, cara, não é pouco. Basicamente, 90% das pessoas, cara, também postei lá no meu Instagram também, cara, 90% da galera não está curtindo o jogo. Então, cara, para que eu vou me estressar? Para que eu vou fazer conteúdo para uma coisa que me estressa, que eu vou gastar dinheiro? E, mano, não está sendo relevante também para o YouTube. Por quê? Recentemente, a gente vem gravando vídeo, né? Eu estou investindo também, obviamente, aqui no meu canal. E o YouTube também não está divulgando vídeo para vocês, tá ligado? A gente grava aqui, faz... A gente passa... Eu, para mim, poder gravar um vídeo aqui, eu passo, basicamente, entre 3 a 4 até 5 horas para gravar um vídeo e editar e postar no meu canal. Certo? Então, tudo isso pesou na balança, galera. Está pesando por quê? Porque muitas pessoas pararam de jogar o jogo. Muitas, muitas. Muitas pessoas, amigos meus, que jogavam lá da minha época de 2017 e tudo mais, hoje não jogam mais. Primeiro, porque a galera do 32-bit está tendo que comprar outro celular. O jogo está cheio de erro, cheio de bug, cheio de handicap. Aí muitas pessoas vão dizer, Ah, né, Gretchen, mas você está chorando porque você não sabe jogar. Ah, realmente, eu nunca cheguei aqui e falei que eu sou um pró-player. Mas eu quero que vocês, pelo menos, assistam as lives do pessoal que jogam, né? Por exemplo, vou citar 4 aqui. Temos o King, temos o Barão, temos o JL, temos também o Stronda. De todos eles, o que eu assisto mais é o King e o Stronda. De vez em quando eu assisto o Barão ali, né? Mas sempre estou assistindo essa rapaziada. Sempre, galera. Todo dia eu assisto um. O que acontece, mano? Essa semana eu vi o cúmulo do ridículo. Eu assisti um pouco do Stronda e um pouquinho do King, mano. Rapaz, o que o jogo fez com o King e com o Stronda, meu amigo? Cara, é um negócio assim que chega a assustar o absurdo que o jogo está. Quando você pega jogadores com nível abaixo de você, principalmente, galera. Vamos supor, os caras estão lá na primeira divisão. Pega a galera de segunda, terceira divisão, pega um nível mais baixo. Mano, o Handicap come assim de um jeito que vocês não têm ideia. A última live que eu estava assistindo do Stronda, o Stronda, na verdade, foi o jogo, né? O jogo deu um passe. Deu um passe que ele não deu. E adivinha? Estava 1x1 o jogo, o jogo acabando. O jogo estava acabando. O Stronda acabou levando um gol. Mano, um Handicap ridículo. O King é a mesma coisa, cara. Se eu não me engano, estava 1x1 ou estava 2x1 para o King? Eu não me lembro. Eu estava assistindo lá o jogo. Mano, o Handicap joga-bola não entrava, meu amigo. Não entrava de jeito nenhum. O King errando um gol debaixo da trave, galera. Eu não estou falando que o King estava errando. Estou falando que é o jogo que estava manipulando o que o King estava fazendo, cara. Então, assim, é um negócio que não dá para entender, tá ligado? Então, assim, para que a gente vai trazer conteúdo sabendo que o jogo só está te estressando, te manipulando, né? E outra coisa, né, galera? Essa semana eu gastei 100 reais no jogo, velho. Então, assim, a gente faz investimento, a gente perde tempo. Às vezes eu posso estar com a minha família aqui, me divertindo com a minha família, saindo com a minha família e estou aqui gravando, tá ligado? Então, o que acontece? Eu lembrei de um canal aqui chamado PES Meu Vício, né? Que é o canal Meu Vício. Agora eu esqueci o nome do menino lá que gravava. E ele parou de jogar, se eu não me engano, acho que no PES 2018. Acho que foi no PES 2018. E eu perguntei para ele o motivo por que ele parou de gravar, cara. Sabe por quê? Porque o jogo estava uma bosta, velho. Naquela época, ele já parou de gravar o PES e partiu para o Free Fire, né? Cara, as views dele caiu, mas ele estava jogando o que ele gostava, galera. Ele estava jogando o que ele gostava. Então, não adianta eu trazer... Eu amo jogar eFootball, de verdade. Antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu estava treinando, estava fazendo coisas assim para eu poder evoluir no jogo. Não vai ser... Não estou falando aqui, galera, que eu não vou trazer mais eFootball no canal, tá ligado? Mas lembrando que eu vou dar prioridade ao futebol real. Trazendo, eu vou trazer Palmeiras, vou trazer Flamengo, vou trazer Corinthians, vou trazer São Paulo, Vasco, tudo mais, Atlético Mineiro, tudo mais. Vamos dar prioridade aqui, né? O meu time, que é o Palmeiras. Então, se você é palmeirense, mano, seja muito bem-vindo. Para quem não é, mano, continue acompanhando, porque aqui vai ter react, vai ter a gente reagindo vários jogos aí e tudo mais, falando de contratações e muito mais, tá? Eu sei que muitas pessoas vão se desinscrever do canal e vai vir também pessoas novas. Mas eu prefiro ser sincero com vocês do que ficar aqui passando pano e, ah, o jogo está bom, o jogo está legal, o jogo está isso, o jogo está aquilo, tá ligado? Então, provavelmente vai ter basicamente, no mínimo, dois vídeos por dia aí, né? Igual eu falei para vocês, né? O conteúdo principal aqui do nosso canal vai ser sobre o Palmeiras. Então, se você é palmeirense, mano, espero que você curta muito, né? Já ativa o sino aí, caso não estiver assinado. Ativado, na verdade, assinado não, né? Assinado só vocês se inscrevendo. Mas é isso aí, galera. Eu gostaria muito que vocês comentassem aqui, dessa opinião, como que está o jogo, mano. De verdade, é um desabafo aí. Sobre o eFootball, mano. Está injogável. O jogo está irreconhecível. Não está bom, não está legal, pelo menos para mim. E eu sei que muitas pessoas vão falar, ah, Negrete, mas você é ruim, você é não sei o quê e tudo mais. Mas, galera, é o seguinte, mano. Eu nunca falei para vocês que eu sou um pró-player, mano. Nunca falei. Sempre falo aqui para vocês que eu fico ali entre jogador 6 a 6,5. No máximo 7, tá ligado? Eu sou um jogador ali de terceira divisão. Segunda também. Já cheguei a segunda divisão. Mas, cara, é isso aí. É isso aí, mano. Espero que vocês... Quem não gostou, né? Aqui é um canal democrático, né? Quem quiser se inscrever do canal, tudo bem. Faz parte. Mas também que é a pessoa que está chegando aí, igual eu falei para vocês, vocês que curtem futebol real. Mano, fica com a gente aí. Vai ter muito conteúdo. Muito provavelmente já amanhã a gente vai ter vídeo novo aqui no canal. De react, reagindo. Vai ter Atlético Mineiro e Flamengo. Vai ter Palmeiras e São Paulo. Então, mano, a gente vai estar fazendo live aqui. Muito mais, mano. Vai ter coisas bem bacanas, mano. Uma coisa totalmente diferente do eFootball. Aquele estresse diário, tá ligado? É isso aí, galera. Espero que vocês não fiquem bravos comigo, né? Até porque também, como eu falei para vocês, estou chegando na fase dos 30 e poucos anos já. E eu não quero mais ficar se estressando com o joguinho, né? A partir do momento que eu vejo que o jogo já está ficando bacana novamente, está ficando legal, quem sabe eu volto aí a trazer conteúdo de eFootball, beleza? Então, mano, é isso aí, mano. Vídeo sem edição. É um vídeo bem cru mesmo, só para poder desabafar aqui com vocês e entregar isso aí, galera. Beleza? É isso aí, mano. Tem muito o que falar não e espero que vocês continuem com a gente. O pessoal de outros times aí, Corinthians, São Paulo, Flamengo, quiser acompanhar o nosso canal aqui, tá ligado? A gente vai secar os times aqui também, como Flamengo, Corinthians, São Paulo, esses times mais rival aí do Palmeiras. Fica aí com a gente, tá ligado? Fica aí com a gente. É só uma notícia que eu quero dar para vocês. A partir do dia 20, no caso, dia 20 do 6 de 2022, vai ser muito provavelmente, possa ser que tenha outro nome também já no canal. E já tenha outros conteúdos também. Os vídeos de eFootball vão continuar aqui no canal, né? Se um dia futuramente melhorar, a gente volta aí com tudo novamente, trazendo o melhor conteúdo de eFootball Mobile, beleza? Se você tiver mais alguma informação também, assim que eu posso trazer para vocês sobre o jogo, eu vou trazer, beleza? Mas é só um desabafo mesmo. Espero que vocês não fiquem bravos comigo. só porque a gente realmente chegou no limite do jogo, né? Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. A gente se vê aí no próximo vídeo aí. Curta, se inscrevam. Tamo junto. É nóis, galera. Falou, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.